E o MPD decide suspender as ações de rua que provoquem barulho na quinta e sexta-feira santas por serem dias de reflexão para os cristãos. Ações como arruadas, passeatas, comícios e propaganda sonora não podem ser realizadas conforme indicações que a Comissão Nacional de Coordenação das Legislativas do MPD já emitiu a todas as direções locais de campanha. A campanha eleitoral para as legislativas de 18 de abril arranca à meia-noite. Portanto, quinta-feira, 1 de abril, arranque que acontece em dia de reflexão para os cristãos por ser quinta-feira santa, dia que antecede a morte de Jesus na cruz. Assim, em sinal de respeito pela cultura religiosa destas ilhas, o MPD decide suspender todas as ações de campanha que provoquem barulho e ajuntamento de pessoas na quinta e sexta-feira santas. Assim, demos indicações a todas as direções locais de campanha no sentido de suspensão de ações de rua, nomeadamente arruadas, passeatas, comícios, propaganda sonora ou quaisquer atividades nas comunidades que possam causar ajuntamentos de pessoas e produção de barulho incompatíveis com o período de meditação e com as atividades religiosas tradicionalmente realizadas nessas datas. O MPD considera que a campanha eleitoral pode compatibilizar-se com a cultura religiosa e com a tradição do povo cabo-verdiano. No conseguinte, temos de respeitar os valores culturais religiosos, a tradição, mas estaremos disponíveis para dar todas as informações aos cabo-verdianos, entrevistas, determinadas ações que podem ser levadas a cabo e que impõem um certo recolhimento nesses dois dias. Outras atividades, como contactos porta-a-porta com um grupo restrito de pessoas, podem ser realizadas. A meia-noite de quarta para quinta-feira haverá o início formal da campanha com colocação de cartazes e fixação de autodós, mas quinta e sexta-feira santas devem ser dias de recolhimento e respeito pelo sofrimento de Jesus na cruz, considera o MPD. Partido que augura votos para que a campanha eleitoral seja esclarecedora, com elevado nível cívico e respeitadora das normas de segurança sanitária impostas pela pandemia da Covid-19.